OPS A UPS O HANEDE isolado LING Entrou com E a está Acabou TÊUS TH등 TH등 THiono TH disrespectful маção nak é O Não! Você é o assassino, Lightyear! Não! Pare! Juntos estamos à altura do Eric Juntos podemos superar o Eric Encaramos o Kira que venceu o Eric Vencemos ele em seu próprio jogo Feliz Juntos Feliz Juntos Nicolou ranchir Não me sacaneia! Foi bom enquanto durou.